Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Dez horas da manhã aqui. 22 graus, eu espero, assim eu acho, eu acredito, mais ou menos. É, a Holanda agora, com as demonstrações dos agricultores, agora já está começando. Aí vocês podem perceber, depois de alguns dias, nada é seguro. Após alguns dias de demonstrações, de fechar estradas, de bloquear supermercados, de repente, falta de alimentos, prateleiras vazias. Vocês pensam que vocês, vivendo aqui na cidade, são seguras? Vocês não estão seguras não, gente. Se você não tiver um estoque de comida, bebida, medicamentos, etc., em casa, Acabou-se, gente. Dentro de alguns dias, acabou-se, gente. Energia, etc. Tudo isso sobre o qual eu já falei há muito tempo. Muito, mas muito tempo mesmo, gente. Escutam só, agora, as primeiras prateleiras na Holanda ficando vazias. O que que acontece? O que que os agricultores fazem? Meu, esses agricultores que, na verdade, plantam comida para nós, agora estão agindo de uma forma rigorosa. Porque eles pensam no seu futuro, no seu próprio futuro. E, logicamente, também na chance de alimentar a população. Mas o governo atual quer fazer de tudo, para isso não acontecer mais tão frequentemente. E agora, então, o interessante nisso, explosivo, na verdade, que na mídia, a revolta dos agricultores da Holanda quase não aparece. Nós falamos ontem isso para a minha mãe, porque ela não sabia. Ela assiste apenas as notícias principais, né? E nós falamos disso, o que acontece na Holanda. Ela disse assim, mas como assim? Eu não sei de nada. Eu disse, assiste as coisas erradas, né? Lá não acontece, não mostro. Aí, ela foi para casa, assistiu três diferentes jornais ontem à noite. E depois ligou, sei lá, 11 da noite. Olha, assisti à noite todas as notícias e não apareceu a notícia da Holanda. Como pode isso? Aí eu tentei explicar para ela, né? E disse, pois é, você tem que assistir o Caio. Aí você fica sabendo. Aí ela disse, ah, mas eu não entendo português. Pois é. E é verdade, gente. Nós também assistimos ontem dois jornais das principais mídias, né? Um dos mais favoritos do povo alemão, né? E sabe de uma coisa? Só fica entre nós. Eles não mostram nada da Holanda, da greve de lá. Não? Não, não. É também. Não interessa, né? São apenas calculáveis 30 mil agricultores as primeiras prateleiras na Holanda ficam vazias, né? Eles trancam entrada para supermercado, trancam autostrada. É só a Holanda, gente. Isso qualquer país, assim, não sei aonde, né? Não interessa as mídias principais. Mas aqui, aqui no Caio, sim. Nós estamos ligados, né, gente? Nós estamos ligados. E nós vamos informar vocês quando tiver novas notícias novamente sobre essa atual situação. Na mídia, a revolta dos agricultores holandeses é mantida pequena, tendo em vista as cenas inacreditáveis que se desenrolam na Holanda um escândalo. tanques, gás, lacrimogênio e munhões são usados para reprimir os protestos. Os agricultores respondem com bloqueios, fados de feno e adubo. Não há fim à vista. Inúmeras gravações estão agora circulando nas redes sociais. Mas não nas principais, né, gente? Não, não, não. A gente tem que procurar mesmo, né? de pessoas particulares. É, né? Eles que filmam e eles põem nas plataformas grandes. E o Caio, como pessoa também privada, particular, ele tenta informar outras pessoas e assim a gente vai começar a ficar sabendo, gente, né? Não através das mídias principais. Infelizmente, claro, eles só têm apenas, vocês têm que entender, eles têm apenas, sei lá, 10, 15, 20, 30 minutos para falar sobre o mundo todo, né? E aí, essas coisas que vêm acontecer na Holanda são coisas pequenas, que na verdade a maioria das pessoas não interessa, não quer nem saber. É, gente. Sem agricultores, sem alimentos. 30 mil estão ensaiando uma revolta dos agricultores na Holanda. Numerosas fazendas devem ser fechadas devido à exigência da União Europeia e aos acordos verdes de Bruxelas. Os protestos já estão tendo um efeito. As primeiras prateleiras e supermercados permanecem vazias. E agora vou chamar mais uma vez a atenção de vocês. Por favor, gente, se vocês têm condições, se vocês têm lugar, vão estocar alimentos, gente. Vão estocar comida, bebida, remédios, velas, etc. Energia, se for possível, né? Botijão de gás, dois, três, talvez, se você tiver condições. Eu sei que muitos que assistem o canal não têm, né? Mas eu acredito se realmente acontecer uma coisa mais grave que o vizinho vai lhe ajudar também. Através de convidar você para mostrar junto, dividir a comida, né? E, na verdade, como nós aqui na Alemanha, nós já tínhamos passado isso nos nossos antepassados um bom tempo atrás. A gente queria que isso não voltasse, mas nós estamos à frente disso, gente. E por isso, no futuro, uns vão ajudar os outros. Senão, nossa sociedade vai quebrar por completo. Especialmente, produtos frescos como pão, legumes, frutas e leite são escassos na Holanda. A Federação Central do Comércio de Alimentos chama os bloqueios de totalmente inaceitáveis. Mas, para os agricultores, se trata de nada menos que a sobrevivência. em vez de entender que se há um corte de 10, 15% dos agricultores, nós vamos ter menos coisas produzidas no nosso próprio país. Não, não, não. Eles dizem que isso não é aceitável, esses protestos. O Programa Rural Nacional tem levado os agricultores para as barricadas há dias. Eles não podem mais adquirir fertilizantes russos e têm que pagar preços altos. Como se isso não fosse suficiente, agora lhes é pedido que reduzam drasticamente o teor de nitrogênio na agricultura. que fechem, gente. É, que fechem. O governo está seguindo os passos do comissário da União Europeia, Franz Temermann, que quer que 10% das terras em toda a Europa sejam reservadas. Tudo a serviço da redução do nitrogênio. Os agricultores são ameaçados de expropriação. Eles devem abandonar suas fazendas voluntariamente, gente, pensam bem, voluntariamente e ser compensado por isso. Mas, ao mesmo tempo, eles devem prometer nunca mais retornar à agricultura. É? Sejam bem-vindos na melhor Europa de todos os tempos, gente. Isso poderia ser o início de grandes protestos na Europa. O que talvez também pudesse levar aos saques e aos fechamentos de bancos. Por exemplo, no futuro próximo. Tudo isso nós podemos ter pela frente se essa situação não melhora. Logo, logo. Porque nós vamos enfrentar daqui a pouco o nosso inverno. Aí, também as últimas pessoas, eu acredito, que vêm a perceber que a situação está difícil, está se agravando, está dramático. por enquanto, ainda a maioria está dormindo, deixa para lá, eu tenho, a minha geladeira está cheia, eu tenho o meu gás, não tem problema. Daqui a pouco, isso tudo pode mudar e as pessoas que até então achavam que não precisava fazer nada, de repente, se encontram nas ruas, gente. isso pode acontecer rapidamente. Gente, para vocês, um forte abraço, um grande obrigado a todo esse apoio que vocês sempre dão ao nosso canal. Desejo do fundo do coração um ótimo dia, harmonia e mão no coração. Até mais.